Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeo do Mortal Kombat nesse canal delicioso, rapaz, porque nesses últimos dias aí, meus amigos, foi revelado um vídeo no perfil de um cara chamado Ian Streets, onde ele faz algumas coreografias, alguns movimentos de espada aí e referencia o nosso querido Brother Baraka da franquia Mortal Kombat. E isso, cara, não é uma simples e uma mera coincidência, porque ele é responsável por fazer stunts, ou seja, coreografias, entrar ali como dublê de algum ator principal em alguma cena que seja mais perigosa e tal, e ele já trabalhou em filmes de Mortal Kombat e ele trouxe esse vídeo na internet recentemente fazendo essa referência e a comunidade tá comprando a ideia aí sobre ele poder interpretar o nosso querido Tarkatânio no novo filme de Mortal Kombat que tá chegando. Então, se você tá curioso em poder saber um pouco mais sobre isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos da Marrega do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que que tá rolando, pra vocês entenderem aqui direitinho a parada, como é que tá. Ó, se liguem nisso daqui, cara. Primeiro de tudo, Ian Streets, esse cara aqui, postou esse videozinho que eu vou mostrar daqui a pouco direitinho pra vocês com essa mensagem, ó. Brincando com os 25 ângulos e me divertindo com a espada dupla canalizando meu baraca interior, entendeu? Começou assim, cara. Aí ele colocou a hashtag baraca, hashtag Mortal Kombat e tudo mais. E o vídeo em questão, meus amigos, é esse daqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho o volume aqui, ó. É esse videozinho aí, ó. Ele fazendo alguns movimentos com a espada e tal, como ele próprio disse ali, referenciando o próprio baraca, já que ele tem duas faconas no braço e tudo. Aí, ó. Muito da hora essa coreografia. Show de bola demais. E aí, muitos de vocês aí agora que estão assistindo o vídeo podem estar se perguntando, mas pô, beleza, ele faz uns movimentos de espada ali e tal, mas o que que isso tem a ver, mano? Por que que a galera tá puxando esse cara pra ser um possível baraca aí no próximo filme de Mortal Kombat? Não quer dizer que ele vai ser, tá, pessoal? A galera começou a comprar ideia depois desse vídeo dele principalmente, mas o ponto fundamental aqui, meus amigos, é por conta do perfil do cara e dos trabalhos do cara também. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês, ó. Eu separei a página do IMDB sobre o Ian Streets, pra vocês entenderem um pouco melhor. Ele foi responsável por participar de filmes aí, ó. Como vocês podem ver, já tá até aparecendo aqui. Eu vou até baixar um pouco mais. Ele participou de The Batman, como vocês podem ver aqui, e do filme de Mortal Kombat. Mas aí vocês perguntam, mas poxa, quem que esse cara fez lá no filme de Mortal Kombat que a gente não lembra e tudo mais? Ninguém mais, ninguém menos, meus amigos, do que este personagem aqui, ó. Eu até troquei minha tela pra vocês verem um pouco melhor. Vocês lembram na cena inicial do filme, quando o Cole Young luta lá na cage e tudo mais, ele enfrenta um cara que acaba derrotando ele no final das contas? Então, é justamente esse cara aqui que derrota o Cole Young no início do filme, que é o Ian Streets, que é esse cara que faz participações aí em filmes, mas principalmente como stunts. Como vocês podem ver aqui, ó, no perfil dele do IMDB, onde ele faz essa parada de coreografias, ele entra como dublê de alguns atores principais, como eu disse lá no início, em cenas que podem ser consideradas um pouco mais arriscadas, para que os atores principais acabem não se machucando. Então, assim, ele já tem uma passagem ali, uma participação no primeiro filme do Mortal Kombat, mesmo que seja curtíssima, e a gente nem presta tanta atenção assim no personagem dele, cara, mas ele tá ali, entendeu? Então ele conhece a galera da produção, ele conhece os atores, conhece todo mundo ali. E aí, meus amigos, por conta disso daqui que começou a acender aí uma chama de possibilidade desse cara viver o Baraka, principalmente depois desse videozinho aqui que ele postou pra gente, sacou? Eu, particularmente, acho que seria muito da hora e não teria problema nenhum dele participar como Baraka, porque, pô, eles devem encher o cara de maquiagem, pra poder ficar com os dentes de Tarkatan, aquele aspecto todo monstruoso, parecendo realmente uma besta que o Baraka tem. E sendo um cara que já tá acostumado a fazer esse tipo de coisa, sabe lutar artes marciais, planeja coreografias, entra ali como dublê de outros atores também, eu acho que se encaixaria perfeitamente. E depois disso aqui, meus amigos, eu até separei outras postagens aqui de pessoas que começaram a comprar essa ideia na comunidade de Mortal Kombat, principalmente lá fora, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui alguns dos tweets que eles começaram a postar, que é o seguinte, ó. Marcaram ele aqui nesse tweet, entendeu? E ele acabou respondendo, ó. Não posso agradecer o suficiente por todo o seu apoio e ao homem responsável pela ideia em primeiro lugar, ó. E aí esse Butcher Billy tá falando aqui, ó, que o Ian Streets, ele nasceu pra poder fazer o nosso querido Baraka, entendeu? E ele espera vê-lo no filme de Mortal Kombat 2, que vai vir aí no futuro, sacou? E ainda nós temos mais tweets aqui comprando essa ideia também, aqui, ó. Ele definitivamente nasceu para o papel. E aí ele vai e agradece aqui, ó, esse Tory Holmes que também colocou aí no seu Twitter. Mais tweets aqui mostrando também, ó lá, ó. Ian Streets esteja na sequência como Baraka. Ele tem muitas habilidades que as pessoas gostariam de ver nas telonas. Aí ele novamente agradece aqui o Quincy Brown, que é um outro cara também que comenta muita coisa de Mortal Kombat nas redes sociais, inclusive. Também apoiando aí, comprando essa ideia. E nós tivemos aqui também mais um, rapaz, ó. Steve Scorpion, Drillery Ross. Yes, he should Baraka, entendeu? Ele deveria fazer o Baraka. Eles colocam um gif do personagem aqui e tal. E aí ele coloca as mãozinhas, os emoticons ali. Agradecendo pelo apoio da galera e tudo mais, por eles estarem dando essa força e levando essa ideia para frente. Pelo que a gente pode ver aqui, mano, tem muitos outros tweets, tá? Eu só trouxe alguns aqui para poder ilustrar para vocês com relação a esse negócio estar meio que fervendo lá fora, entendeu? Com relação a ele ser escalado para poder fazer o Baraka. Porque assim, mano, o filme, pelo jeito, ele está na sua fase inicial de produção ainda. A gente não tem muitas coisas relacionadas aí a atores que viverão os novos personagens que vão aparecer. Provavelmente os que estão no Mortal Kombat 2021 serão os mesmos atores, mas personagens como Baraka, Kitana, Quan Chi, Johnny Cage e tudo mais assim, que a gente acredita que estarão no filme mesmo, ninguém sabe ainda quem vai fazer. Então assim, o Ian Streets, ele é um cara que quer muito fazer. Vocês viram ali pelos agradecimentos dele da galera e tal, ele falou que seria uma honra. E não é à toa que ele fez aquele videozinho lá, rodando as espadas, fazendo uma coreografia parecida com o que o Baraka costuma fazer nos jogos, principalmente. E o cara já tem cacife para isso, né, mano? O cara já tem habilidades para isso. Então basta ali realmente um bom burburinho da comunidade para poder chegar nos produtores ali no Todd Garnett e tal, no Jeremias, que está fazendo o roteiro do filme, para que eles façam um teste com ele e por fim escalá-lo definitivamente para o papel. Eu acho que não é muito difícil, mano, porque ele conhece a galera, entendeu? Ele participou do Mortal Kombat 2021 e se os atores do primeiro filme virem isso ali, mano, Com certeza eles devem dar uma força muito grande para esse cara pegar esse posto aí e fazer o Baraka. E eu acho que seria da hora demais, como eu já disse, porque, poxa, a gente viu no videozinho ali, o cara tem habilidade, o cara sabe lutar e tudo. E é justamente disso que precisa. O Baraka, ele não é um personagem que luta artes marciais, Kung Fu, nem nada disso não. O Baraka, ele realmente precisa ter uma personalidade mais animalesca e brutal no seu combate também. Então eu acredito que o Ian Streets, ele pode sim entregar esse Baraka que a gente quer ver. E olha, vai ser da hora demais se ele conseguir o papel aí, principalmente porque muitas das coisas que a gente viu nos filmes, Mortal Kombat, The Batman, ele participou de Aquaman também, foi tudo ele ali, mano. Fez os stunts ali, né, ajudou nas coreografias, entrou como dublê ali também de outros atores principais e tal. Então eu acho que vai ser muito da hora. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que está assistindo, O que vocês acharam disso, mano? Vocês cumpram essa ideia também do Ian Streets interpretando o nosso querido Barakinha no próximo filme de Mortal Kombat? Vocês acham que isso pode acontecer mesmo por ele já conhecer a galera lá do elenco, do primeiro filme, o produtor, que é o Todd Garner e tal? Vamos aguardar aí pra poder ver. Eu quero ver a opinião de cada um de vocês também. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e... Fomos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho